Você vai deixar a voz A porta aberta para o nosso encontro A meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Faz tempo que eu estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando E seu marido não lutar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Eu tenho meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Você vai deixar a porta aberta Para o nosso encontro E a meia noite estou aí em ponto Daquele jeito pra gente se amar Mas sei que eu estou te olhando E te desejando E você sabe, fica disfarçando E seu marido não lutar Eu sei você tava carente Pois já me falou Mas na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor Você tem meu WhatsApp Quando der vontade Se sentir saudade Se sentir carente Vou lembrar da gente Me chama que eu vou E no sofá da sala Na rede amada Dentro do banheiro Embaixo do chuveiro Vou na sua cama A gente faz amor A gente faz amor Um abraçando o pastor João Vitor Moura Para que importa E no sofá da sala 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 E no sofá da sala